Boa tarde São Luiz, boa tarde Maranhão e a todos que acompanham a gente pelo portal Guará.com Está no ar mais um programa Voz das Ruas nesta quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019 E nós vamos começar o programa de hoje mostrando uma coisa que na última semana, né Um vídeo que mostra uma abordagem policial a uma mulher no bairro Bacanga chamou atenção nas redes sociais A gravação que vão soltar agora o vídeo pra gente mostra uma abordagem policial, cadê o vídeo? A gravação mostra um policial tentando colocar uma mulher dentro da viatura, enquanto o outro observa a cena de perto A mulher mostra, cadê o vídeo? A mulher mostra resistência e o vídeo também não mostra qual o motivo da abordagem ter acontecido Até que o PM coloca as mãos por baixo da saia da mulher, forçando a entrar no carro É nesse momento que a população, que apenas olhava a ação, reagiu tentando tirar a mulher das mãos do policial Relutante, ele continuava segurando a moça, que conseguiu ser puxada pelos populares A PM se manifestou no Twitter sobre a situação do vídeo A nota diz, a polícia militar do Maranhão informa que os procedimentos administrativos cabíveis Vão ser adotados pela corredoria da PM para apurar o caso ocorrido no bairro Bacanga, em São Luís Ressalta ainda que não compactua ou mesmo legitima tais condutas Tais ações em nada coadunam com os princípios profissionais e éticos que orientam as atividades dos integrantes de toda a corporação E aí sobre esse assunto, eu quero falar com vocês, que a gente realmente concorda com a nota Foi uma ação isolada de um policial despreparado, que aconteceu no bairro Bacanga, ali próximo a uma galeteria que eu conheço Que eu inclusive já fui lá algumas vezes, comprar aquele frango assado ali na comunidade do Bacanga Na área Itaquibacanga, em São Luís E é uma situação lamentável, porque são suscetíveis erros De acordo com o jornal de alta circulação aqui da cidade, o policial falou que fez a abordagem Porque essa moça estava praticando desordem e depois acabou desacatando a polícia Só que a própria lei, quando a gente vai buscar, em 42, em 53, em 2014, que são leis antigas O próprio crime de desordem, ele não é muito claro sobre o que seria essa desordem Inclusive agora em 2019, tem um projeto de lei para tentar estabelecer o que seria desordem em atos públicos Em movimentos sociais E aí a gente percebe que durante muito tempo, ao longo da história Essa questão de desordem foi utilizada como argumento para qualquer pessoa Que se manifestar ou falar qualquer tipo de coisa, é enquadrado como desordem para tentar calar as pessoas E essa atitude isolada, a gente está aqui para repreender Como a nota diz, a gente sabe que esse não é o pensamento, não é uma atitude regular da Polícia Militar do Maranhão Mas a atitude desse policial, que inclusive o outro que estava ao lado dele Tentou até ali, tentou amenizar a situação, né? Prova de que a abordagem realmente foi abuso de autoridade Eu, gente, por várias vezes enquanto repórter, poderia muito bem ter sido enquadrado nesse crime de desordem Ou mesmo de desacato de autoridade Eu, por muitas vezes, no exercício da minha profissão Eu entrei em uma área, logicamente, que não era uma área restrita de um hospital Ou no terminal de integração da Praia Grande, para fazer uma reportagem Lógico, pagando a passagem E sempre tinha um fiscal que dizia que eu não podia fazer a reportagem ali E eu disse Mas, baseado em que lei você disse que eu não posso estar no local público? E aí a pessoa começava a falar um monte de coisa Mas não dizia qual era o crime, qual era a arbitrariedade que eu estava cometendo Eu disse, olha, eu estou fazendo o meu trabalho Se você acha que eu estou fazendo algo errado, chame a polícia Só a polícia vai me tirar daqui E aí o que que acontecia? Não chamava a polícia porque eu não tinha nada errado E se chamasse a polícia, meu caro telespectador? O que que aconteceria? Desculpa, Juninho Guará O que que aconteceria caso chamasse a polícia? Não ia acontecer nada Eu ia provavelmente ser enquadrado como desacato de autoridade Porque eu não ia sair do terminal E aí é uma linha tênue Requer sensibilidade do profissional que está às ruas A gente sabe que é uma profissão completamente estressante Mas a gente tem que ver o que está estabelecido na lei A gente também não pode, enquanto profissional, achar que a gente pode tudo Que a gente está acima da lei E a gente não está acima da lei Direito é uma coisa que todo mundo, todo profissional Sobretudo com quem trabalha com segurança pública Tem que estar por dentro, tem que estudar Tem que saber Ah, ela praticou desordem Segundo a gente ficou sabendo aqui Fontes extraoficiais É que o som estava alto Em uma praça Uma praça que é rotineira As pessoas bebem uma cervejinha Colocam uma música Mas para isso existe a lei do silêncio Estava dentro da lei do silêncio? Não estava Então, tudo isso tem que ser explicado pela corredoria da polícia A corredoria vai investigar o caso Uma abordagem feita em uma mulher Tem que ser uma policial mulher também Não poderia ser um homem Sobretudo fazer isso Meter a mão por baixo da saia da mulher E aí muita coisa precisa ser explicada em todo esse contexto Tá certo? E agora, meu diretor O nosso presidente aqui do sindicato dos rodoviários chegou Mas a gente precisa de um tempo para enquadrar aqui as entrevistas Tem algum VT para a gente chamar? Eu vou chamar rapidinho o intervalo comercial Enquanto a gente organiza aqui a situação Tá certo? Daqui a pouco a gente volta com mais Voz das Ruas Falando sobre transporte coletivo na nossa São Luís Estamos de volta com o programa Voz das Ruas O programa mais popular do Maranhão Lembrando que você pode participar com a gente Ajudar a fazer o nosso programa Se você estiver em casa, estiver fora de casa Estiver viajando, estiver em qualquer lugar desse mundão afora Você também pode acompanhar o nosso programa Pelo portal Guará.com Tá certo? Todas as novidades Tudo que acontece aqui na tela da sua TV Guará Você pode acompanhar por lá Inclusive, grande parte das notícias Que a gente explana aqui Estão lá disponíveis no portal Guará.com Tá certo? Se atualize lá Leia as matérias bonitinhas Inclusive, ficam os links também das reportagens Se foi feita alguma reportagem sobre a sua comunidade Tem um canal no YouTube do jornalismo da TV Guará Que você pode ir lá, pegar, baixar, compartilhar Tá certo? Nós vamos falar agora de uma modalidade de golpe pelo WhatsApp Que tem se tornado cada vez mais frequente em São Luís E tem como alvo, principalmente, pessoas públicas Mais detalhes na reportagem de Elinalva Cardoso e Luís Carlos Clonagem de contas de WhatsApp para pedir dinheiro Tem se tornado frequente e preocupa usuários dessa rede social Aqui no Estado, diversas pessoas já foram vítimas Incluindo políticos e famosos Como a empresária e apresentadora de TV, Paulinha Lobão O caso aconteceu esta semana A notícia foi confirmada por meio de nota pela assessoria de Paulinha Lobão Aqui no Brasil, esse tipo de crime só tem aumentado a cada ano E já atingiu milhares de pessoas em diversas cidades do país O golpe é chamado de sequestro de WhatsApp O delegado de combate a crimes virtuais da SEIC Explica como agem os criminosos O que acontece? As vítimas são selecionadas, às vezes, de regra Em canais de compra, como o LX, Mercado Livre Onde tem uma exposição do seu número Eles vão vender carro, moto, terreno Expõem lá seu número Os telenatários observam isso Pegam aquele número, entram em contato Liga e se passa como se fosse por uma central de atendimento Da LX, do Mercado Livre E lá, informam que para a melhor segurança deles Eles iriam receber durante a ligação Um torpedo com um código Sendo que, nesse momento Enquanto ele está no telefone com a vítima Ele instala o WhatsApp Já está instalado o WhatsApp E ele coloca o número da vítima Que estava já disponível no canal de compra E, como se fosse instalar o WhatsApp E aí, manda-se um torpedo Mas não um torpedo para o estenatário Manda um torpedo para a própria vítima Durante a ligação, a vítima ao atender Durante a ligação, ela recebe o torpedo E ela diz os seis números Ó, meu número é tal, 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 tal Quando ela diz O estenatário já está do outro lado Já com um ponto só de colocar a senha Ele coloca a senha Pronto Como a vítima não tinha a dupla verificação instalada Ela perde seu WhatsApp E aí, houve o sequestro do WhatsApp Quando a pessoa vai olhar Não tem mais o WhatsApp Está fora do ar Ele diz também que o sequestro de WhatsApp É confundido com outro golpe Onde o estenatário Usa apenas a foto das vítimas Para pedir dinheiro A modalidade é que não é um sequestro do WhatsApp A vítima continua com o seu WhatsApp normal Sendo que o estenatário Ele pega um número de telefone Coloca a foto da vítima Neste WhatsApp E vai nos contatos das vítimas Pedir dinheiro E orienta como não cair no golpe Ficar sempre atento com o pedido de dinheiro Viu o WhatsApp Certo? O WhatsApp Ele pode ser sequestrado E também a pessoa pode se passar Por outra pessoa com foto Então, identificar Se é aquele número dela mesmo Fazer uma chamada de vídeo Ligar para falar com a pessoa E confirmar dados pessoais Que só aquela pessoa possa saber Se essa pessoa não sabe Então você está falando com a pessoa errada Entendeu? Ter sempre cuidado Quando for fazer transferência de valores Utilizando o aplicativo WhatsApp Pois é Para a alma cebosa Não tem jeito não É incrível como essa indústria do crime Ela se reinventa Todo dia tem um golpe novo Tinha que pegar esse pessoal E coloca eles para trabalhar para o bem Coloca eles em um lugar trancado assim Para desenvolver alguma tecnologia Para ser usada para o bem Para a melhoria de vida das pessoas É um monte de gente que não tem o que fazer Que aí fica estudando só para criar um novo crime Para atacar as pessoas, gente Vamos usar inteligência para o bem, né? Pelo amor de Deus Agora se tivesse ligado para mim pedindo dinheiro Estava ferrado Que eu estou lisinho Meu décimo já foi até embora Eu ia depositar o quê? Agora, o que surpreende mais É que a gente, quando a gente começa A se acostumar com o tipo de crime Quando a gente se espanta Já tem outro No dia seguinte já tem outro E outro, e outro Várias pessoas foram vítimas Várias autoridades Várias pessoas ligadas ao segmento político, né? E as pessoas fazem isso Invadem o WhatsApp Sequestram o WhatsApp Ficam mandando mensagem Para que outras pessoas depositem dinheiro na conta Que é uma outra conta Não é a conta da pessoa, né? Que está ali sendo vítima Inclusive o nosso diretor Teve um vereador Que teve o WhatsApp sequestrado Mandaram mensagem para o nosso diretor aqui O Adesso Para ele depositar um dinheiro Não depositou não, né Adesso? Olha, o pedido era de 5 mil reais Aí o meu diretor disse que não tinha O bandido foi baixando Baixando o preço Baixando o preço Diz que ele baixou para 10 reais Se o diretor não tinha o dinheiro para depositar Outro liso É complicado, né? Inclusive a nossa amiga Jornalista Kate Da nossa co-irmã, né? De uma outra empresa de comunicação Também apresentadora Minha amiga Foi vítima Esses dois dias aí Ela colocou uma mensagem no Instagram Que usaram o WhatsApp dela Mandando mensagem para as pessoas Pedindo dinheiro E aí ela colocou uma nota lá Que se caso alguém pedisse dinheiro Em nome dela Que era mentira Que ela, graças a Deus Não está precisando pedir dinheiro para ninguém A gente ganha pouco Mas a gente é digno, né Kate? E fim do ano Falando em décimo, né? Sempre é um bom momento Para aquecer as vendas No comércio Uma ótima oportunidade Para os lojistas Faturarem E também para os consumidores Buscarem ofertas E promoções Dona Sueli Veio até a Rua Grande Mas ainda não vai comprar Nenhum produto Para as festas de fim de ano Com tantas ofertas Ela pretende levar para casa Algum presente Ou acessório Mas antes Vai pesquisar bem É o desejo da gente Presentear aqueles Que a gente ama No Natal Final de ano, né? E estamos aguardando aí E vai pesquisando também É, tem que pesquisar bastante Assim como a dona Sueli Muitos consumidores Pretendem ir às compras Neste fim de ano Foi o que apontou Uma pesquisa De intenção de consumo Para o Natal Da Fecomércio Segundo o levantamento Metade dos consumidores Ludovicenses Tem a intenção De comprar Pelo menos um produto Para presentear no Natal A média de intenção De gastos Também cresceu 6,5% Em comparação Com o mesmo período Do ano passado A Federação do Comércio Realizou essa pesquisa Para avaliar E o nível de consumo Relacionado Às festividades De fim de ano E mostrou que 50% dos Ludovicenses Ou seja, metade da população Está disposta a comprar E entre esses Que vão comprar A intenção de gasto Cresceu em relação Ao mesmo período Do ano passado A gente teve um crescimento De 6,5% Na intenção de gasto Um crescimento Que é até acima Da inflação do período Que foi de 2,5% Então isso quer dizer Que o comércio Ele pode ter um ganho real Nesse período O fim de ano É o período Mais aguardado Pelos lojistas E de olho nas vendas As promoções aumentam E vale tudo Para atrair Os consumidores A Rua Grande É o maior ponto comercial De São Luís Por dia Cerca de 100 mil pessoas Passam por aqui Mas a pesquisa Da Fé Comércio Apontou uma realidade Que muitas pessoas Que trabalham por aqui Conhecem bem É que desde o início Da reforma do local Até agora O movimento Caiu muito E hoje Os consumidores Preferem comprar Nos shoppings E nas lojas Dos bairros Tradicionalmente A Rua Grande Dominava esse consumo De fim de ano Mas durante a obra Ela abriu espaço Para que o consumidor Procurasse outras oportunidades E o consumidor Encontrou de fato As lojas de rua As lojas de bairro Cresceram muito Nesse período E parece que o consumidor Se acostumou Com esse tipo de comércio Mas apesar Da comodidade Dos shoppings Ou da proximidade Dos comércios De bairros A dona Jacineide Prefere comprar Mesmo Na Rua Grande Vira o Rua Grande Por que na Rua Grande? Porque a gente sempre Encontra um desses Contos especiais Que é combativo Com o nosso bolso Eu também gosto Da Rua Grande Que a gente encontra As pessoas Abraça Apesar daquele calor Todo, né Te fica suado Carregando aquelas sacolas Pela Rua Grande Da mais a Rua Grande Nova agora, né É bem legal Comprar lá Eu gosto também Nesse fim de semana Vai acontecer uma festa Beneficiente Para ajudar A Casa Sonho de Criança Que cuida de pequenos Portadores do vírus HIV Para falar sobre esse assunto Nós vamos receber agora O DJ Marinho Tudo bem? É um dos organizadores É um dos DJs, né O que vai ter lá Programado Para as pessoas Que forem, né A esse grandioso Evento Beneficiente? É, a intenção É como se falou, né Ajudar a Casa Sonho de Crianças, né E também Reunir os DJs Digamos, como final de ano Uma confraternização Mas em pró A Casa Sonho de Crianças Vamos rolar A música dos anos Sessenta Setenta Oitenta Com uma equipe De dez DJs São uns DJs Entre eles O Flávio Não sei se é o Durance Ou se é o Pastel É o Pastel O Pastel Me falaram que é o Flávio Pastel Ele não se decide Ele Agora é Durance Do Amigão Gente boa Entre eles também O Didi Astrogil O M Torres Que está Promovendo Essa 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 ação Certo E Agora no final de semana Mesmo dia sete Né Eu conto com a presença De todos A entrada é Dois quilos de alimento Certo E é isso aí É importante dizer Que são dois quilos Né Mas se as pessoas Querem levar mais também Quiserem levar uma cesta Né Uma cesta de Natal Com alimentos É importante também Né Pra ajudar As crianças realmente precisam Quem puder também ir lá Visitar a casa A casa não tem apoio De governo Ela vive de arrecadação Inclusive as pessoas de casa Que puderem ir também Visitar a casa Fica ali Na Fé em Deus Ali perto da Liberdade É muito fácil de encontrar Chegou por ali Pela Liberdade Basta perguntar ali Liberdade Fé em Deus Monte Castelo Que todo mundo sabe Onde fica a casa Sonhos de Criança Então aproveite a oportunidade Pra fazer o convite Né Essa música fez muito sucesso Na década de 90 Na década de 90 Né Essa daí Ó Década que eu nasci Mas a música é da década de 60 70 80 90 E 2000 também Né Isso isso Muito sucesso mesmo E a gente tá aguardando vocês E você também né Claro Vai ser lá na Nath Na Nath Club Ali no fim Ali na Rua da Palma Certo A partir das 19 horas Dia 7 Sábado Sábado Dia 7 Sábado A partir das 7 horas da noite Né Isso Lá na Nath No Centro Histórico de São Luís DJ Marinho Muito obrigado Por sua participação No nosso programa Sempre que tiver alguma festa Alguma ação como essa importante Venha ao nosso programa Tá certo? Muito obrigado Eu que agradeço Tchau 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 E aí diretor O que temos pra gente? Nós vamos agora falar sobre o que? Ó A testa do apresentador Tá suando Nós vamos agora rapidamente Pro intervalo comercial Daqui a pouco tem mais voz Das ruas pra vocês Estamos de volta com o Voz das Ruas Nas últimas semanas A gente tem falado aqui Todos os dias Sobre os problemas Que envolvem o sistema De transporte coletivo Na cidade Sobre esse assunto Nós conversamos agora Com o presidente do Sindicato Dos Rodoviários Isaías Castelo Branco Boa tarde Seja bem-vindo ao nosso programa A situação É de total descontrole Inclusive a empresa Continua aí A antiga São Benedito Afirmando que não tem dinheiro Pra apagar os direitos Dos trabalhadores O que é completamente Inadmissível Bom dia Bom dia a todos Infelizmente A empresa São Benedito Ao longo do tempo Vem descumprindo A convenção coletiva de trabalho São trabalhadores Que estão aí Há mais de quatro meses Sem receber salários Ticket de alimentação Plano de saúde E a gente vem reunindo Com a empresa Vem dando prazo Os próprios trabalhadores Entendendo a empresa E dando prazo Pra isso Pra que ele Vê se ele realmente Busca uma forma De resolver a situação Dos trabalhadores Chegou a um limite Em que a São Benedito Hoje Planeta Não dá uma resposta Aos trabalhadores A resposta que deu Hoje pela manhã A gerente da empresa Foi até os trabalhadores Informar a eles Que a empresa Não tem condições De pagar os trabalhadores Mais uma vez Informou isso Aos trabalhadores E que eles teriam Que voltar a trabalhar Agora você imagine O tamanho da irresponsabilidade De uma empresa dessa Não chamar os trabalhadores Pra conversar Não sequer Propor um parcelamento Das dívidas Que tem para com os trabalhadores E assim Ameaçando os trabalhadores Ontem Iniciou a tarde Os carros Saírem da garagem Com motoristas De outra empresa Andando buscar De outras empresas Contratando motoristas Em cima da hora Lá sem passar Por nenhum treinamento E colocando Esses trabalhadores Nas ruas Ameaçando O usuário do transporte Ameaçando a sociedade E a pergunta Que não quer calar é Eles estão contratando Esse pessoal De última hora Eles vão pagar também Ou vai ter dinheiro Pra pagar Esses outros Não dá pra entender Porque a passagem Continua o mesmo valor Quando foi feito Esse novo Recadastramento Esse processo De licitação Todo mundo sabia Como é que ia funcionar As empresas Já operavam Antes desse Dessa concessão Não dá pra entender Por que não tem dinheiro O que justificaria Essa falta de dinheiro Então Exato É a má administração A falta de vontade De arcar Com as dívidas Desde com os empresários Não dá pra continuar Da forma que está Aí a gente vê Responsabilidade Em cima de irresponsabilidade Parte da empresa Além disso Tem vários trabalhadores De feras Volta de feras Não recebem Os vencimentos Das suas feras Não é só São Benito também Que está Com essa situação É importante frisar Que é uma prática De quase todo O consórcio Pão Açú Das nove empresas Que compõem O consórcio Pão Açú Apenas três Estão parcialmente Cumprindo a convenção Coletiva de trabalho E o restante Não estão cumprindo Nada com relação A plano de saúde Nem pagamento De salários E ticos de alimentação Em dias E aí infelizmente O que a gente vê É aí o efeito Bolsonaro já atacando Aqui os trabalhadores No Maranhão também Porque a partir do momento Que a justiça Obriga que um trabalhador Que tem quatro meses De salário atrasado Vá para as ruas Dirigir um ônibus Olha o tamanho Da irresponsabilidade Para com o usuário Do transporte Um pai de família Desse que sai de casa Duas horas da manhã Três horas da manhã Para ir para a empresa Pegar um ônibus desse E sair dirigindo Nas ruas Aí é bom Que fique isso no ar Será que esse trabalhador Tem condições psicológicas De atender bem O usuário do transporte Ele tem condições psicológicas De prestar um serviço De qualidade Ao usuário do transporte E é importante E é importante que a justiça Também nos ajude A resolver isso Porque não dá Simplesmente para ficar Atendendo liminar Da prefeitura Pedido de liminar Da prefeitura Toda vez que nós Ameaçamos parar A prefeitura pede O liminar com total De frota de 70% 80% E é atendido Sobre multa De 20 mil reais Diária ao sindicato E aí os trabalhadores Ficam agidos Dessa forma Eu ia perguntar Exatamente isso A prefeitura Entra com essas liminares Mas em contrapartida Quando tem essas negociações Com as empresas A prefeitura Faz algum tipo De fiscalização Algum tipo De negociação Com esses empresários Porque existe Um processo de licitação Existe um contrato A ser cumprido Existem também Os vereadores Que poderiam dar Uma força aos trabalhadores Alguém se manifesta Nesse sentido De dar um apoio A categoria Ao cumprimento Do que está estabelecido Lá no contrato A manifestação Por parte do poder público Toda vez que os trabalhadores Têm que se manifestar É esse pedido De eliminar Além disso Os trabalhadores Já que não pode parar Na garagem Também não pode se manifestar Nas ruas Porque quando para nas ruas Vem uma multa De 6 mil reais Por carro parado Essa multa É direcionada Ao trabalhador Porque é ele Que está no volante Ali naquele momento Então a SMTT Pegue multa Os trabalhadores Dessa forma E aí não dá Para entender Como é que pode Se permitir Uma situação dessa Uma empresa Como a Planeta Por exemplo Que é a Planeta São Benedito Hoje eu pedi Para que os trabalhadores Se fosse a Caixa Econômica Buscar O seu extrato analítico Do seu FGTS Para a Caixa Econômica A Planeta nem existe No sistema Como é que essa empresa Passou no processo licitatório Como é que ela está Prestando serviço Para o usuário Do transporte Aqui em São Luís Se ela nem sequer Para a Caixa Econômica Ela não está cadastrada lá Exatamente As velhas práticas As velhas empresas Os velhos ônibus A gente percebe Que há realmente Uma tentativa De sucateamento Desse sistema Né presidente Aí só muda sempre Só os milagres Santos Continua os mesmos Porque mudar o CNPJ Das empresas Continua as mesmas Empresas Sem condições Um ano depois O processo licitatório Já estava alegando Que estava falida Foram para o tribunal Na negociação passada Alegando que teria Que ter a redução Da mão de obra Dos cobradores Exatamente para manter O equilíbrio Do sistema Pelo contrário Piorou Desde a redução Dos cobradores Para cá A gente vê aí Nenhuma dessas empresas Cumprindo na íntegra A Convenção Coletiva de Trabalho A não ser apenas Um consórcio desse Que está cumprindo É aí o que estabelece A Convenção Coletiva de Trabalho As outras empresas Todas Vêm descumprindo Ao longo desse tempo Aí você encontra O trabalhador Que hoje tem um plano de saúde Garantido pela Convenção Coletiva de Trabalho Você vai encontrar ele Na fila do SUS Ele lá na fila do SUS Ele está tirando a vez De quem realmente necessita Desse atendimento lá Ele podendo estar sendo atendido No hospital Guaraz Em outro hospital conveniado É o AP Vida Que é o plano de saúde Que é para atender A categoria Presidente Se de fato Ficar confirmado isso Que não tem essa conta de FGTS O problema é ainda maior Não é só de atraso de salário Mas é também de fraude É um processo de licitação É um crime ainda maior Porque se não tem Esse tipo de regulamentação Não era nem para ter participado Do processo de licitação Não é verdade? Porque uma das regras Do processo licitatório Do edital do processo licitatório É exatamente esse É que a empresa Tivesse em dias Para com seus trabalhadores Tivesse em dias Com o banco No seu sistema financeiro Para poder garantir Hoje eles alegam Renovação de frota Não porque tudo Que eles alegam hoje Não tem condição De pagar os trabalhadores Porque teve renovação de frota Tem que botar o diesel Tem que botar o pneu E os trabalhadores Que é quem move essa cidade É o trabalhador Que acorda de madrugada Para colocar o comércio Em movimento Para colocar a cidade Em movimento São os trabalhadores rodoviários Que faz isso É tão tal Que a partir do momento Que a gente ameaça Uma paralisação Vêm as duras penalidades Para ser um dos trabalhadores Porque se entende Que é um transporte É um transporte essencial Se entende Que é um transporte Importante para a cidade Mas ele é importante Só no momento De prestar o serviço Para a sociedade Quando é para ter Essa contrapastilha Do pai de família Que trabalha Levanta de madrugada Para ir para o seu serviço Então chega ao final do mês Ele não tem o direito De receber o seu salário Seu tique de alimentação E ter um plano de saúde garantido Nós temos trabalhadores Que estão sendo despejados Da casa onde moram Porque não tem condição De pagar o aluguel Então isso é um absurdo E mais uma vez A gente quer pedir Que a justiça Se sensibilize com isso Que entenda Que os trabalhadores Não estão fazendo greve Por querer fazer greve E sim pela necessidade Que tem Quatro meses De salários atrasados Não é brincadeira Então a justiça Tem que entender Quem não tem Quem não tem parente motorista Quem não tem parente Que anda de ônibus Mas pelo menos Entenda que pelo menos A sua babada Do desembargador A babada do prefeito A babada não sei de quem Pega um transporte E para pegar um transporte De qualidade Para ter um serviço De qualidade Você tem que no mínimo Pagar a mão de obra Do trabalhador Tem que valorizar Assim o ser humano Presidente É importante que a justiça Veja isso E também a gestão Pública municipal Porque se tiver realmente Esse erro A gestão pública municipal Tem que assumir o erro E não continuar E não fazer vista grossa E quando eu falo Gestão municipal Eu também incluo Os vereadores Da cidade de São Luís Que participaram De todo esse processo De licitação E hoje Está todo mundo calado Ninguém fala nada E não faz absolutamente nada Para resolver o problema Estão se omitindo A resolver um problema grave E que pode gerar Um problema ainda maior Colapsar a cidade Como você mesmo falou Mesmo quem não usa O transporte coletivo Diretamente De alguma forma É afetado Quando ele não funciona bem Hoje a gente vê Da Câmara Municipal De São Luís Vereadores aí Que é só falância O tempo todo Ocupa a tribuna Ocupa o seu programa De rádio Exatamente para falar mal Do sindicato Inicia Abre seu programa Falando mal do sindicato E termina Falando mal do sindicato Mas por que que ele Hoje não vem dizer Por que que ele Votou o processo licitatório Por que que ele aprovou O processo licitatório Que foi da onde iniciou A situação que o sistema Está hoje Todo o processo licitatório De empresas falidas Que ficou no sistema Então os vereadores Aprovaram Então é importante Que diga isso Para a cidade de São Luís O tempo que ele está Me atacando Atacando o sindicato Atacando os próprios Trabalhadores É importante que ele vá Para a tribuna Defender que seja Refeito esse processo licitatório E dê uma resposta Para a cidade Até porque a Câmara Municipal Acompanhou de perto Todo esse processo de licitação Com certeza Vários pedidos de vista E a gente não sabe Para que Se passou tanto tempo Votando isso Com essa sucessão De erros Agora presidente Com relação aos próximos passos Vocês continuam lá Negociando com a empresa São Benedito Mas outras coisas Estão sendo organizadas Porque é um problema Generalizado Afeta várias empresas Exato Nós com relação A questão da São Benedito Hoje estive pela manhã Reuni com os trabalhadores Orientei todos os trabalhadores Para ir buscar Na caixa econômica Pegar o seu extrato Analítico do FGTS É onde está sendo detectada Essa falha Que a empresa não consta Nem no sistema Amanhã Nós estamos organizando Todos os trabalhadores Pela manhã Para ir para o sindicato Vamos reunir com esses Trabalhadores Dentro do sindicato E todo o corpo jurídico Do sindicato Vamos estar entrando Com a ação coletiva Com esses trabalhadores E aí Mais uma vez Me direcionando aqui A justiça A São Benedito Já é de prática Da São Benedito Todas as vezes Que a gente faz manifestação Ela pega Demite 30, 40 trabalhadores Manda para casa Na verdade Não demite Manda para casa E fica guardando Decisões Decisões da justiça Para acontecer as audiências E que não cumpre Nenhum parcelamento Que faz com os trabalhadores Então é importante Que a justiça Fique de olho nisso É importante Que a superintendência Regional do trabalho Chegue até a São Benedito Para ver a situação Desses trabalhadores Que estão rodando hoje Lá Que são trabalhadores Que estão sem carteira assinada E que a São Benedito Está apenas recrutando Para colocar para rodar Aí por força De eliminar Dos 70% Que tem Para ser cumprida Então como os trabalhadores Hoje todos se recusam A trabalhar Eles estão fazendo Essas contratações imediatas E a superintendência Tem todos os instrumentos Para ir lá Autuar a empresa Porque as irregularidades Lá é a mais absurda possível Então é importante Que vá ao Ministério Público É importante também Que chegue até lá Para poder Na verdade Enquadrar São Benedito E outra coisa Com relação A Prefeitura de São Luís Não é a primeira vez Que a gente pede intervenção Nesse sistema Nós já pedimos intervenção Na audiência No Ministério Público Nós pedimos intervenção No sistema Que retire Todas aquelas empresas Que não tem condição De prestar um serviço De qualidade Ao usuário do transporte E também não tem condições De cumprir Com o que estabelece A Convenção Coletiva de Trabalho Então se não tem condições Que é o que ele diz Que retire do sistema Porque nós estamos aqui Para apoiar A retirada dessas empresas Do sistema E mesmo assim Ninguém se manifesta Para dizer nada Só é colocado Que é uma relação Para o trabalho Porque entraram sabendo Sabiam de valores Sabiam de absolutamente tudo Foi tudo muito claro Agora outra coisa O senhor não acha também Que aí é uma tentativa De jogada aí Para aumentarem O valor das passagens Porque toda vez Acontece isso né Eles começam a dizer Que não tem condições Que não tem condições Depois somos nós Que pagamos o preço né Não se descarta Nenhuma possibilidade De mais uma vez Ele está querendo usar Os trabalhadores Exatamente para isso Começou com os atrasos O descumprimento De convenção Do consórcio Pão Açú Já passou para o via ESL Que ficou Que ficou Todos os meses Também atrasando o salário Até que agora Regularizou a questão Do salário dos trabalhadores Já pagou até A primeira parcela A primeira parcela Do décimo Mas sempre Realmente eles fazem isso Usam os trabalhadores Para buscar os objetivos Que eles querem E no final Acaba não dando sequer Contrapartida do trabalhador Que é o pagamento Do salário dele em dia Do ticket de alimentação Do plano de saúde Presidente Muito obrigado Pela sua participação É nosso programa Sempre que precisar O espaço está aqui Para o senhor falar Nós nos colocamos Aqui à disposição Sempre também Para qualquer esclarecimento É importante o espaço Agradecer por esse espaço Para que o usuário Do transporte O trabalhador Do transporte Tenha ciência Do que realmente Está acontecendo Obrigado a todos Tá certo Obrigado E nós vamos falar Agora de um problema Antigo O descarte Regular de lixo Em vias públicas E o descumprimento Da lei de muros E calçadas Em diversos bairros Da cidade Terrenos cercados Que tem se tornado Verdadeiros Lixões urbanos Por se tratar De uma área Particular A prefeitura Não pode limpar Esses locais Que se multiplicam Pela cidade De um lado O muro Tem uma altura padrão Mas por estar quebrado É possível ter acesso Ao lugar Que acumula Sacolas plásticas E outros tipos De lixo Do outro lado A sujeira Atrai urubus E aonde era Para existir Uma calçada Também virou Local de descarte A situação Se repete Em outros pontos Da cidade Dá para perceber Que com Ou sem muro A realidade É a mesma Uma lei federal E outra municipal Asegura Que é proibido Jogar lixo Em via pública Nesses terrenos Que não são murados Encontramos placas Como essa Que nós estamos Vendo aqui Mas geralmente Elas estão assim Cobertas pelo mato E os terrenos Infelizmente Continuam sujos Outra lei municipal De número 2909 De 28 de julho De 1992 Estabelece Que além de limpo Sem restos De construção Mato E lixo O terreno Também precisa Ter calçada E deve ser cercado Com muro Ou estrutura Metálica De no mínimo 1 metro e 50 Na vara De interesses Difusos E coletivos De São Luís Tramitam Diversos processos Pelo não cumprimento Da lei Os proprietários Dos terrenos Não podem Adquirir terrenos Ficar com eles Ali guardados Só para fins De especulação Imobiliária E deixar Causando danos A toda a população Do entorno Que tipo de dano Causa? Quando você não tem O muro Ocorre exatamente Isso que você Acabou de informar As pessoas Não tendo muro Utilizam aqueles Terrenos Para depositar o lixo E transformam Efetivamente Em lixões A obrigação De quem é? A obrigação É do proprietário Do terreno Apesar de não Poder agir Dentro da propriedade Privada A prefeitura Também é responsabilizada Quando não Fiscaliza E pune Essas irregularidades É obrigação Do município Fiscalizar A atuação Destes proprietários Que não fazem Os muros O município Ele tem o poder De aplicar Multa Por exemplo Aplicar penalidades Nesses Nesses proprietários Que não fazem Os muros E as calçadas E quando O município Se omite Desta obrigação Pode também Virar réu Em processos Aqui na vara Entre esses difusos Por esta omissão Como de fato Já aconteceu Os cidadãos Que possuem Título de eleitor Regular E se sentem Prejudicados Com o problema Dos lixões urbanos Podem mover Ações populares Para questionar Judicialmente O dano Ao meio ambiente O judiciário Não pode agir A partir de provocações Nas redes sociais Ou por uma notícia Na imprensa O judiciário Somente Pode agir Se tiver Uma ação judicial Que para este caso Que você se refere Ou é uma ação civil pública A ser proposta Pelo Ministério Público Ou qualquer outro Legitimado Ou a ação popular Que pode ser Qualquer cidadão Desde que tenha Um título de eleitor A ação popular Já né Se a gente for Utilizar esse dispositivo Legal Que existe Né Muita Muita ação popular Vai ter que ser movida Nessa cidade Na região metropolitana De São Luís Porque o que não falta Aí é problema O que não falta São lixões Descarte irregular E a gente Entrou em contato Com a prefeitura De São Luís Para que se caso O comitê de gestor De limpeza urbana Ou mesmo A Blitz Urbana Quisesse se pronunciar Sobre esses problemas Mostrados na reportagem Que foi em vários pontos Da cidade Né Mas ninguém quis Se manifestar Sobre o assunto Né Se nos próximos dias Né Até sexta-feira Alguém quisesse manifestar Sobre isso A gente vai Abrir o espaço Aqui Para que vocês falem Agora o que não dá É para continuar Dizendo que Ah A gente A gente faz a limpeza A gente tira o lixo Da rua Mas e a fiscalização Que não acontece Com o descumprimento De muros e calçadas Que é o que gera Consequentemente Os lixões Como foi bem mostrado Na reportagem Da Mariana Dias Porque se não tem Um terreno ocioso Baldio Sem nenhum cuidado Sem nenhuma Benfeitoria As pessoas Não vão ter De jogar o lixo Então é preciso Moralizar a cidade Né Lógico Tem muita gente Mãe educada Que joga lixo Onde não deveria jogar A gente reconhece Que existem Os ecopontos Que tem essa Destinação adequada Para o lixo Mas é importante Também Fiscalizar Esse cumprimento De lei de muros E calçadas É importante Fazer isso logo Tá certo E agora Vamos falar Em coisa boa Vamos falar Em Ap Vida O Ap Vida Acredita Que para ter Uma vida plena A saúde Deve estar sempre Em primeiro lugar Na listinha de metas De ano novo Dentre os objetivos A serem alcançados Para ter uma boa vida Mais saudável Estão manter Uma alimentação Equilibrada O que significa Evitar alimentos Muito processados Descobrir Um exercício Que você goste Para que isso Vire uma rotina Não deixar De fazer os exames Preventivos E eliminar Um hábito Ruim Da sua vida Como por exemplo O cigarro Ou dormir muito tarde Se precisar De apoio Pode contar Com o Ap Vida Para te ajudar A ter Uma vida plena É exatamente isso Inclusive o telefone Se você precisar De algum auxílio De plano de saúde Está em sua tela O Ap Vida E você sabe Que aqui no Voz das Ruas Você tem um espaço Reservado Para ajudar A fazer o nosso programa Por isso nós criamos O quadro Você é o repórter Onde você Com seu celular Faz um vídeo E manda para a gente Pelo telefone Que está em sua tela O 99103-2323 Vamos ver O que nós temos Aí para hoje Nessa participação Olá Boa tarde Meu nome é José Ramos Eu sou aqui Do Parque Arassagir Resolvi enviar Essas fotos Porque eu estava Assistindo o programa E vocês têm Um trabalho muito importante Para levar Ao conhecimento Do poder público Os problemas Do bairro Das comunidades Essas fotos Elas são Tem duas fotos atuais Que são Hoje Como se encontra A rua Itabaiana Hoje E as ruas No período de chuva No período de chuva Chega a inundar Algumas casas Esse problema Não é de hoje É um problema Antigo Diversas vezes Já levamos Esse problema Ao poder público A prefeitura São José de Bamá E não somos Atendidos Então nós Queremos Uma resposta Definitiva Da prefeitura São José de Bamá A rua Itabaiana Que faz ligação Com a general Arthur Cavalho E a estrada Holandesa Que vai para Raposa Uma via Importantíssima Muito obrigado A gente que agradece A sua participação Parque Arasagi Precisando aí Urgentemente De benfeitorias A gente sabe Que é importante Que esse tipo De intervenção Seja feita A gente mostra Aqui todos os dias E parece mesmo Que as autoridades Estão cegas Muita gente Mandando mensagem Aqui para a gente Vários questionamentos Aqui Olha só Tem um telespectador Olha só O que aconteceu Hoje com o ônibus Do Gapara Não conseguiu Subir a ladeira E eles mandaram Fotos aqui O ônibus Realmente Está parado Com certeza Deve ser algum ônibus Novo né Que está circulando Aí pelo Gapara É exatamente Esse tipo de ônibus Que eles utilizam Como se eles Estivessem fazendo Investimentos Em melhoria de estrutura Dos coletivos E a gente vê isso né Está aqui a foto Comprovando que o ônibus Realmente Não conseguiu Subir uma ladeira E não é uma ladeira Grande não Telespectadores Estão de olho aí Jairon Martins Mande um alô Para as meninas Da loja Flores Bela Lá no São Bernardo Deus que te proteja É a nossa amiga Rosa Que sempre assiste O nosso programa Deus proteja nós todos Boa tarde Jairon Aqui é o seu José Ligadinho no programa Voz das Ruas Alô seu José Um abraço especial Para o senhor Então muita mensagem Chegando aqui A gente depois Ler mais mensagens Aqui no programa Voz das Ruas Nós vamos rapidamente Para o intervalo comercial Daqui a pouco A gente volta Volta com o Voz das Ruas E preparem o capacete Porque as pedras vão rolar Amanhã a partir das 5 horas da tarde Acontece lá no Sebrama A celebração do reggae mundial Sobre esse assunto Eu converso agora com Ademar Danilo Ele que é coordenador E apresentador desse evento Que vai contar com mais de 100 atrações Conta pra gente É muita gente boa, né? Fantástico Boa tarde Jair Boa tarde E todos os telespectadores da TV Guará É um grande prazer estar aqui E amanhã nós vamos celebrar duas coisas Amanhã nós vamos celebrar o reggae Como patrimônio mundial No ano passado a Unesco, titulou o reggae como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Então vamos celebrar um ano desse título, que é um título maravilhoso, e vamos também celebrar os 100 mil visitantes no Museu do Reggae. Olha só, em menos de dois anos, o Museu do Reggae chegou a 100 mil visitantes, é uma coisa inédita nas casas de cultura aqui do Maranhão, e nós vamos celebrar. E a celebração não poderia ser melhor do que com praticamente todo o quadro de artistas do reggae aqui. Nós teremos mais de 100 pessoas se apresentando lá no Seprama Amanhã, a partir de 5 da tarde, com entrada grátis para todo mundo. DJs, cantores, bandas, o pessoal do artesanato, da moda reggae, a turma das tranças. Vamos ter tranças de graça. Eu vi as tranças de graça, então quem morar ali nessa região, né, do Centro Histórico de São Luís, da Madri Deus, que quiser fazer uma trança gratuita, vão ter as meninas que fazem trança lá fazendo o seu trabalho. Eu só lamento, a única coisa que eu lamento desse espetáculo de amanhã é que eu não vou poder usufruir desse serviço de trança, né? Porque o telhado está descoberto, né? Mas faz parte, todos nós estamos nos encaminhando para isso. Feliz daquele que consegue chegar no telhado descoberto desse jeito, né? Mas olha, Jair, vai ser muito bacana. Nós vamos ter um show internacional com o cantor Roney Boy, o cantor jamaicano Roney Boy, que tem uma vida de sucesso no reggae mundial. Nós vamos ter uma radiola, a Radiola FM Natinai, que já está lá, já está instalada, só esperando chegar amanhã para ligar. Ou seja, vai ser muito bacana. E eu quero convidar todo mundo que aprecia um reggae de qualidade, um reggae de raiz, um reggae cultural, que vá amanhã ao CETRAM. O Jair vai estar lá bem na frente. Com certeza, com certeza. E Adhemar, é uma agenda muito extensa, né? Você falou agora há pouco para mim que além desse evento, tem uma série de outras coisas que você também tem que se dedicar, né? Fala para a gente, para o pessoal ficar cansado em casa. Não, porque é o seguinte, né? A gente não para. Então, eu dirijo o Museu do Reggae. Hoje, lá no Museu do Reggae, inclusive, nós vamos ter aula gratuita de dança, que todas as quartas-feiras nós oferecemos no museu. E na programação natalina do governo do estado do Maranhão, nós temos a Rádio Natal, que é um sistema de sonorização de toda a Praia Grande, também da área do Palácio dos Leões até a Igreja da Sé, onde funciona a Rádio Natal do Maranhão, que nós estamos lá também. E tem também o Reggae Cruze, que vai ser domingo agora, que é um passeio de barco sensacional, uma grande atração turística aqui no Maranhão. É muita coisa, Jair. É muita coisa. Mas a gente dá conta, né? É verdade. Inclusive, eu percebo que você é um grande apreciador dessa cena musical, né? Eu vi você lá no Festival BR, prestigiando os artistas maranhenses, logo ali na frente. É importante, né? Viver isso, não só trabalhar com isso, mas viver a música. Olha, eu digo assim, eu só não ganho é dinheiro, mas eu tenho a felicidade de fazer o que eu gosto, de amar meu trabalho, ir dentro do meu trabalho e ver o trabalho alheio. E vou para apreciar, para gostar, para amar. Então, como eu trabalho no setor cultural da cidade, eu não posso perder o que está acontecendo, né? Eu sou um cidadão do meu tempo, então eu tenho de saber o que o meu tempo está apresentando. É verdade. E eu fiquei, inclusive, surpreso com aquela orquestra do reggae. Eu vi que você estava lá prestigiando. Fantástico, né? Muito bom. Fantástico. É mais uma... Inclusive, a orquestra vai estar amanhã. Olha só. Viu? São Luís tem uma orquestra dedicada ao reggae. Sensacional. Gente, e é incrível. É um som muito maneiro, um som muito bem feito, com artistas, cantores, que se sobressaem mesmo na cena do reggae. Ali são militares das bandas da polícia militar, da banda do exército, que apreciam o reggae, se reuniram para formar uma orquestra. Olha que maravilha. Então está aí o cartaz do evento, né? Nesta quinta-feira, mais conhecido como amanhã, a partir das 5 horas da tarde, entrada totalmente liberada. E aí, quem quiser também pode acessar as redes sociais, né? Deve ter disponível, onde é que está disponível para as pessoas acompanhadas. Procura a rede social Ademar Danilo. Ademar Danilo. Pronto. O cara do cenário do reggae, daqui do nosso estado do Maranhão. Eu agradeço muito a sua participação no nosso programa, por confiar também a divulgação desse evento aí, com essa parceria com a TV Guará. Olha, eu que agradeço, Jair. Agradeço a ti, agradeço a TV Guará. E agradeço a toda a turma que está assistindo a gente agora, que com certeza boa parte dela vai amanhã lá para a Ceprama. 5 da tarde, entrada gratuita. E atenção, começa cedo e termina cedo. Começa 5 da tarde e termina 11 da noite. Beleza. Tá certo. Muito obrigado, meu querido. Te vejo por lá, meu irmão. Com certeza estarei. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã a gente está de volta, a partir de 1 hora da tarde, aqui na TV Guará e também pelo portal Guará.com. Fiquem com Deus e até amanhã. Vamos pro reggae, hein? Tchau, tchau.